Cala a boca, não bato nada não Caralho, que isso? Que isso? Nossa, para de bater nele, é muita violência Então, olha aqui, vim aqui passar pra falar do novo patrocinador do canal, tá ligado? A UniTV, que tá disponibilizando aqui a gente ser delinquente no Japão Ensina a UniTV, vai ter futebol, desenho, vai ter documentário de bicho Ô, Mitsuyá, vem cá falar pros caras aqui da UniTV Ao instalar o aplicativo, você ganha 3 dias de teste grátis, tá ligado? Pra testar, pra ver qual é Você consegue vincular a conta pra conseguir mais 4 dias Ou seja, galera, uma semana de teste Então corre lá, o link tá na descrição, galera, vai lá Não aguento mais essa vida de presidiário, não é pra mim, mano Não é pra mim, eu sou da Tomã, caralho Ah, eu tô preso aqui, no Corredor da Morte, eu não aguento Tu tá falando sozinho? Porra, Ricardo, não me chama assim não, cara Ah, caralho, sim, você sabe, é pra você Ô, 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 ô Ô, 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 ôCru, me tira daqui Chegou a visita pra você Chegou a visita, quem é? Por que, pô? Esse cara é mó gostoso Sei lá, eu falo num tal de Takemish Mas esse cara é mó gostoso, tu vai que ele vai não sair dessa cela aqui Bebe, onde você vai, bebê? Eu tô esperando você Bebe, não sai para não O Goku Já vou abrir a cela, peraí Ô Serjão, abre a cela 1 aí Eu vou embora desse lugar Bebe, bebê Vem cá, bebê Ô, não pega no meu... Vem cá, bebê Eu quero participar também, pra gente fazer nossas paradas Ai, bebê Ai, que coisa horrível Vem cá, bebê Goku, me leva, por favor de Deus Me leva, me leva Ô, Goku, o que você falou ali que ia ser hoje? A janta Você tá lá, o cabelo do Amparino Vamos embora, anda Ô, cabeça brilhante da porra Você tá fudido, hein, irmão Que é tomando, caralho Ô, moço Eu tô procurando o Draken Esse aí é... Eu sou o Draken, rapaz Tá tirando, porra? É o Draken? Fui mal cabeça de pica Tá rindo o que, o palhaço? Fia da mãe Eu rindo a tua cara feia aqui Nossa senhora Ih, o que aconteceu com você? Eu vou bater em tu, hein Eu vou bater em tu, filho da mãe Vem aqui só pra me zoar, filho da mãe Ele pediu pra me cortar o cabelo dele Ele pediu pra me cortar o cabelo dele De nada não, o Zé Cudo, caralho Nossa Ih, não lembra quando a gente tava no teu armário lá? A gente tava cortando o cabelo lá no banheiro Ixi, Draken, ixi Não ouve ele não, Taquimit A prisão é complicado A gente ficar meio sozinho mesmo Mas como é que tá aí na vida, amigo? Você tá bem? Você veio aqui só pra me zoar ou desgraçado? Ruim Não, eu vim aqui perguntar pra você sobre algo sério O que aconteceu na batalha entre a tua mãe e a Valhalla Calma, eu não consigo olhar pra sua cara assim desse jeito Você para de rir de mim, Taquimit, caralho Caralho Eu fico 10 anos sem ver o cara O cara vem pra ficar me zoando, mano Tomar no cu, porra Graça, ruim Ó, você para, hein, Taquimit Pelo menos a tatuagem tá bonita, meu amigo A tatuagem tá bonita Dá pra ver melhor, né? Dá pra ver melhor Tá melhor, tá melhor Tá bonita O que esse Goku tá fazendo com você ainda, seu lado? Ô, desgraça Sai daqui, ô, filho da puta Não bate não que te arrebenta, hein Vou lá no teu quarto de noite e vou te arrebentar Taquimit, me ajuda, Taquimit O Goku PM bate em mim O Goku PM bate em mim, Taquimit Cala a boca, não bate em nada, não Ah, caralho, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nossa Para de bater nele, é muita violência Vamos não mexer com o cara Ele é... Quer apanhar pra merda? Não, não quero não Pode bater nele, em mim não Taquimit, eu não me arrependo de nada, Taquimit Eu andava de moto Eu comia balafine todo dia Eu bati em você Tem uma sem camisinha É, eu também Ô, o Goku PM bate naquele cara ali, Goku PM, pelo amor de Deus Não bate em mim não, não bate em mim não Não, qual foi? Que isso? Que isso? Um drag, você vai sair dessa, meu amigo Me ajuda, Taquimit Cuidado, Taquimit Não Vai, Goku Vai, Goku Bate nele Ah, você veio me zoar na minha careca, seu desgraçado Eu não esperava que você ia estar careca Porra, eu tô no pisão arrombado Você viu? Caralho, é o cara aí, Goku Ô, Goku Que isso? O cara enfiou a minha boca O telefone se pode ser o meu errado O telefone se pode ser o meu errado Ele tá com a pelvis meio nervosa Você viu? Você viu os movimentos peristálticos? Eu não aguento mais, Taquimit Tem que me tirar daqui, Taquimit Você não falou que voltava no templo? Muda o templo Não sei, vai lá Como é que você foi parar aí? Como é que você foi parar aí, amigo? Aquele cara de óculos O Tetinha O Tetinha O Tetinha que saque O Tetinha Ele chegava Ele cantou o Mike Taquimit Ele chegava e falava O Mike pegando a minha tetinha Aí o Mike pegava a minha tetinha dele Aí ele falava Eu sou o Tetinha Aí ele começou a dominar tudo Ele é o Tetão É o que isso aqui? Teta? Não É gostoso que ele bota a mão na teta E o Baje? O que aconteceu com o Baje? Ele morreu, Taquimit? Ah, eu já sabia já A galera é do mangá, né? A galera é do mangá é foda, mano A galera é do mangá É, a galera é do mangá é foda A prisão Tava me deixando maluco Ai, ele já me comiu de novo Por favor, tinei ele de novo Pra ele voltar ao normal E eu tô de pau duro Amigo Eu também Ai, ai Ai, ai Deixa eu falar com ele Antes dele morrer Eu preciso contar alguma coisa pra ele Eu preciso contar alguma coisa pra ele Eu peguei a Emma Eu peguei a Emma Eu vou te matar o filho da p... Filho da p... Ai, ai 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 Você tá fudido, Taquimit? Você tá fudido, cara Você tá fudido, cara É, galera Tem que rolar aqui 20 segundos aqui pra dar 8 minutos, ó Fica olhando o bebê dançando aí, ó Ó Ó Dá ali Olha ele dançando, ó Ó, que lindo Aí sim, ó Ó Dá ali, dá ali Vamos lá, galera Quase terminando Aí, pronto É isso É isso Eu vou te matar o filho da p... Eu vou te matar o filho da p... Eu vou te matar o filho da p... Legenda Adriana Zanotto